Usada na complementação alimentar por ser rica em nutrientes, a planta que é originária da Índia, agora também pode ser uma aliada importante para auxiliar na purificação da água imprópria ao consumo humano. Tudo isso é o que diz uma pesquisa sobre a moringa, realizada pelo pesquisador Francisco Leal, coordenador do Núcleo de Plantas Medicinais da Universidade Federal do Piauí. Eu gostaria de dizer que é uma planta de multi-uso. Ela é de origem africana, rapidamente ela espalhou toda a Europa e a América do Sul também, ela se desenvolveu muito bem. E chegou aqui no Brasil, no Piauí, nós começamos a trabalhar mais na parte de alimentação. Ela é uma planta muito rica em componentes químicos, em vitaminas, em sais minerais. Ela chega em termos de vitamina, vitamina A, ela chega a 23 mil, um dado internacional de vitamina A para os 100 gramas. Ela tem muito calço, ela chega a ter 4 vezes mais calço do que o leite. Ela tem também, é interessante na parte de proteína, ela tem a mesma proteína que tem a carne animal, 27% de proteína. Vitamina C, ela tem 7 vezes mais do que a laranja, ela tem um alto teor de ferro. Então, se você pegar esses constituintes, faz com que essa planta, com a alimentação humana, ela é considerada indispensável. No lado do tratamento de água, esse é que deveria ser dado uma ênfase maior, principalmente para as comunidades pobres, de baixo poder aquisitivo, que não tem condições de se fazer um tratamento, que o tratamento de água no Brasil inteiro é feito a base de sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio é caro, ele é um processo químico, às vezes a pessoa não domina. E o tratamento de água com esse substrato, ele é um substrato natural, que a própria família poderia produzir. Compostas por proteínas, vitaminas e minerais, a planta possui 70% de água e um alto teor de óleo. Mas é a farinha extraída da vagem que permite mais de 90% de extração das impurezas da água poloída. O processo de purificação da água decantada é simples e com resultados efetivos. É preciso adicionar 10 ml de emulsão, feito da farinha da semente da moringa, para purificar um litro de água. E misturar bem para as partículas mais pesadas afundarem, deixando assim o líquido pronto para o consumo. E depois de cerca de duas horas, quanta diferença? Toda a impureza fica na parte de baixo. Nesse estágio do processo, a água já está 97% mais pura. Ela pega toda a matéria orgânica, todas as bactérias, a coli, a terotrófica, limpa. Quer dizer, fica uma água potável em condições da população consumir. A água potável em condições da água.